A virada da energia, que acontece no Parque Balneário Abelardo Vanderlei, nos dias 30 e 31 de dezembro, traz mais uma atração de peso para completar a festa, o samba de neguinho da beija-flor, que se apresenta junto com Edson Gomes na noite do dia 31. O cantor, que é um dos maiores ícones do carnaval, traz em sua voz diversos sucessos consagrados. Neguinho vem completar a programação da virada, trazendo o samba e a alegria, que são sua marca registrada. Faremos uma grande festa, diz o secretário de Cultura e Esporte, Jânio Soares. Promovida pela Prefeitura de Paulo Afonso, a virada da energia promete diversão e alegria, com uma queima de fogos para celebrar a chegada de 2020. A programação terá início às 21. Teremos uma festa de paz e muita alegria em um lugar deslumbrante, que é o Parque Balneário. Com certeza será um momento muito bacana para os pauloafonsinos, que poderão celebrar o fim do ano com sua família, ressalta Jânio. Na última terça-feira, 17 representantes da Prefeitura estiveram nas instalações do 20º Batalhão de Polícia Militar, BPM, para discutir e ajustar a segurança da população durante o evento. Confira a programação, Balneário Abelardo Vanderlei 30, 12, 21, Tatal e Cavaleiros do Forró 31, 12, 21, Neguinho da Beija-Flor e Edson Gomes. A festa conta ainda com a apresentação do DJ Arthur Barros, DJ Samuel Guzmão, Orquestra Afro e Queima de Fogos. Beleza! 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 Olha Jesus aí, gente!